Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank ficando quase em primeiro lugar no Twitter em relação ao limite do seu cartão, gerando aí uma representatividade no Twitter aí junto ao cartão Nubank, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as minhas lives, minha vida mudou, eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens, brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos e aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos, então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card, através dos consultores, indicado por ele, depois eu adquiri o Elona Kindai Nerds Club e por último eu adquiri o TudoAzul VisenFind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lúcia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho e assim eu vou completar meu quarteto fantástico, ok galera? Tamo junto! Gente, o cartão Nubank apareceu aí no Twitter, tecnologia, assunto do momento, ficando entre os primeiros na comunicação aí da rede social, Twitter, é o Nubank dando o que falar. E aí nós vamos navegar aí junto aos assuntos mais recentes aí, Nubank aumentou meu limite para mais que o dobro do que eu ganho, né? E aí colocaram a figurinha e aí colocou o desenho aqui e por aí vai. Então Nubank, vendo Nubank aumentando o limite em dobro, todo mundo menos o meu, eu vendo Nubank aumentar o limite da geral e o meu não. E mais uma vez Nubank estando entre os primeiros, né? O gigante acordou, Nubank BB21, tão zoando aí, né? Ahn, novo limite do seu cartão agora R$ 60,00 pré-aprovado, ô maravilha! Show, hein? Que limitaço! E por aí vai, né? Então, dentro do Twitter aí tá uma comoção violenta aí galera se manifestando referente aos limites que o Nubank vem alterando. Bem, vamos conhecer um pouquinho. O Nubank é um cartão, o roxinho, o cartão Gold do Nubank, Mastercard e o cartão Platinum do Nubank Mastercard. Vamos conhecer então esse cartão. Esse cartão não tem anuidade, tanto Gold quanto Platinum e os benefícios oferecidos pelo cartão são pela bandeira Mastercard. Ou seja, tudo que tem no Gold tem qualquer outro cartão Gold também. Tudo que tem no Platinum também tem todos os cartões Platinum emitidos pela bandeira, tá? Então, tudo que a Mastercard Gold tem com seus cartões, o Nubank também tem junto ao seu cartão Gold. Tudo que tem na Mastercard Platinum, o Nubank tem. Veja só para vocês entenderem quais são os benefícios que o Gold tem e o Mastercard Platinum tem também. O Mastercard Gold Nubank tem o Surpreenda da Mastercard. Proteção de compra, que significa suas compras realizadas com cartão estão protegidas contra danos e roubo por 30 dias. Proteção de preço, se comprar um produto e encontrá-lo depois com um preço menor, em até 30 dias você pode solicitar o reembolso da diferença do valor, tá certo? E garantia estendida, estende os termos da garantia estendida do fornecedor ou loja por um ano para a maioria dos produtos que você comprar integralmente com o seu cartão de crédito, sem pagar nada mais por isso, até 200 dólares que é a garantia estendida deste cartão Gold do Nubank, tá ok? Esses são alguns dos benefícios do cartão Gold que o Nubank tem. Agora vamos para o Platinum. Já o Mastercard Platinum, o seguro de viagem, seguro automóveis, ofertas internacionais, Price Cities, Global Service, Surpreenda Mastercard são alguns dos benefícios do Mastercard Platinum que o Nubank tem também. Lembrando que o cartão não tem anuidade nenhuma, você não precisa abrir uma conta do Nubank digital, basta solicitar o cartão sem mesmo ter a conta do banco. Se quiser abrir uma conta no banco digital do Nubank, na Anu Conta, você pode também. E aí você pode ter o cartão de débito e crédito do Nubank sendo aprovado, tá certo? Tem empréstimo pessoal com juros reduzidos, cartão de crédito Gold e Platinum, você pode fazer seguro de vida, você pode comprar o programa Hero de Nubank. Lembrando que para cada saque com o seu cartão na modalidade débito, você vai pagar R$ 6,50. Já sobre os limites que o Nubank vem liberando em março, agora em março, conforme eu estou mostrando aí, ele ficando quase em primeiro lugar aí no Twitter, então vocês estão vendo que a galera está motivada junto aos limites que o Nubank vem liberando. Então aquela galera que estava liberando R$ 50,00, R$ 50,00, R$ 50,00, continua todo o vapor, tá? Principalmente se você é um cliente do Boa Vista que tem aí o score mediano e o cadastro positivo bom, você pode ser aprovado no Nubank também, a partir de R$ 50,00 de limite, chegando aí ao limite infinito. Isso não existe para o Nubank. Então, conforme eu mostrei na tela, cliente sendo aprovado com limite de R$ 9.000, R$ 6.000, R$ 8.000, conforme lá no Twitter, e outros sendo aprovado com R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 100,00, R$ 200,00. Mas isso é o começo, porque o Nubank tem essa política, essa prática de aprovar limite baixo no início para depois ir conhecendo o cliente. Você pode levar o salário para o Nubank e a chance maior ainda de ter maiores limites. Levando o salário, a possibilidade de ter um empréstimo consignado com juros reduzidos, melhor ainda. O Nubank agora recentemente entrou no Google Pay, ou seja, você pode cadastrar o seu cartão Nubank junto ao Google Pay e ter acesso ao pagamento por aproximação através da sua carteira digital do Google. E para que o Nubank reconheça você como um cliente que precisa ter aumento de limite, basta você usar o cartão do Nubank, usar a conta digital e trabalhar ela direitinho, pagando em dia, comprar e pagar em dia, não deixar atrasar a parcela da fatura, não atrasar nenhum boleto com o Nubank e manter sempre em ordem a sua vida financeira. Porque o Nubank enxerga no mercado também como está a saúde financeira que você tem. Então, se você, por exemplo, fizer empréstimo em um lugar e não pagar, o Nubank vai ficar ciente. Pague suas contas em dia, mantenha regrado a sua vida financeira, para que o Nubank reconheça você como um roxinho, o mundo roxo que eles têm lá, com mais de 34 milhões de clientes na sua base, o Nubank, que recentemente comprou a corretora Ace Invest também. Então, o Nubank não para, né? Desde novembro para cá, lançou o seguro de vida, lançou o Google Pay e continua crescendo e continua evoluindo cada vez mais. Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para os nossos amigos e inscritos no canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.